Água tratada na torneira, água à disposição para se gerar emprego, oportunidade para diminuir a pressão sobre o sistema de saúde pública. Compromisso do Presidente Bolsonaro para emancipar essa região. É um projeto que me satisfaz muito para levar a água para o Rio Grande do Sul. Como eu sei a dificuldade da falta d'água lá no estado, é muito gratificante. Minha família toda, satisfeita, todo mundo pergunta se a água está chegando, se a água está chegando. Chegou, a água já chegou. Isso aqui é o fim do carro-pipa, da era da dependência. Isso aqui é o nosso grito de liberdade. Oceani 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 Oceani